Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem atacante argentino que já foi anunciado como novo reforço do Grêmio Estamos falando de Lucas Bessosi, 20 anos de idade que estava jogando no futebol argentino Chega para ser mais um atleta tricolor No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, raio-x das chances criadas, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro De se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Lucas Bessosi na temporada de 2023 Lembrando mais uma vez que ele tem apenas 20 anos de idade 1,76m, estava jogando pelo Central Córdoba, equipe pequena do futebol argentino Mas estava na primeira divisão, vamos lá 25 jogos, 20 deles como titular 3 gols marcados, 4 assistências 27 passos para finalização 32 arremates, 1 quarto deles, 25% acertaram O alvo adversário Desperdiçou a posse de bola em média 12,5 vezes A cada 90 minutos Recuperou a posse de bola em média 4,7 vezes A cada 90 minutos, que é um número até legal para o jogador de frente Acertou 70% dos passos que tentou Tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso nenhuma vez Lucas Bessosi No ano de 2023 Torcida do Imortal, contem para mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam da performance do jogador nessa temporada Claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção e descontinho Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele O nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro, como por exemplo, uniformes oficiais do Grêmio Você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o atleta argentino Falar um pouquinho sobre o seu atual momento Tudo bem, pessoal, ele começa a temporada como um jogador de opção Um jogador de elenco do Central Córdoba Ele faz os 3 mil jogos no clube no ano, por exemplo Ele fica no banco e não entra Ao longo das partidas depois Ele vai ganhando pouco a pouco o seu espaço Até virar um jogador importante, relevante Para o Central Córdoba O atleta é muito jovem ainda, pessoal Apenas 20 anos de idade E nessa temporada de 2023 Que ele começou a ter mais sequência Começou a aumentar a sua minutagem Até se tornar um dos protagonistas da equipe Nesse momento que ele chega ao Grêmio Então, assim, claro que é um jogador com uma carreira muito curta Ainda mais ele chega ao Grêmio Quando vive a sua melhor fase Tecnicamente, fisicamente, também jogou ontem Por exemplo, então você não vai ter problema Para se condicionar Para reforçar o Grêmio Chega em boa fase Para reforçar o Tricolor, tá bom? A nível de posicionamento, pessoal De função Dentro de campo Jogador e atacante Já falamos para vocês no começo do vídeo Mas por onde ele gosta de atuar? Vem para a tela Para vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor Do Lucas Bessosi Nesse ano de 2023 E ele é um atacante de lado de campo Tá bom? Pessoal que gosta de jogar preferencialmente Pelo flanco esquerdo do ataque Ele é destro Para quem não sabe Então aquele jogador que gosta de jogar com o pé trocado Como a gente diz Mas é um cara que tem muita facilidade De bater na bola com o pé esquerdo também Tá bom? Então é um cara que não vai ter problema Por exemplo, chegar no fundo do campo Fazer um cruzamento para a área Com o pé canhoto É um cara que tem a boa noção Com os dois pés É um jogador que tem uma ótima capacidade de drible Principalmente É um dos principais dribladores Do futebol argentino É um cara que tem até uma estatura legal Para um jogador de lado de campo Quase 1,80m Ele tem força física Tem velocidade E é aquele famoso pontinha driblador Que vai partir para cima Da marcação Pelo lado esquerdo do ataque Tá bom? Bem, pessoal Todo jogador de lado de campo Quando a gente analisa aqui Sempre tem aquela curiosidade De saber qual é a sua real capacidade De deixar os companheiros Em boa situação para marcar Muitas vezes não são os artilheiros do X Mas são os caras Que estão ali sempre servindo Os centroavantes Será que o Lucas conseguiu ter um alto número De chances criadas Nessa temporada? Vem para a tela Para vocês verem comigo O raio X Pessoal das chances criadas Do Lucas nesse ano Vocês conseguem ver aí A região do campo De onde ele mais Criou situações E não à toa É ali o lado esquerdo Do ataque É um cara que fez muita fumaça Vamos dizer assim Por ali Partindo para cima da marcação Chegando Na linha de fundo Uma ótima minutagem Uma chance criada A cada 126 minutos É um número quase De jogador de meio campo Com índices legais Aquele camisa 10 Por exemplo Não é o caso do Lucas É um jogador que tem só Essa atribuição Mas conseguiu chegar perto De um índice De jogadores que tem altas Um alto número De chances criadas Então um jogador que não Por mais que ele cobrasse Algumas faltas de escanteios Não precisou de bola parada Para servir os companheiros Sempre lance De bola rolando E eu antecipo para vocês O pessoal Ele deu 4 assistências Ao longo da temporada Mas podia ter um número Um pouco maior Porque seus companheiros Desperdiçaram algumas chances Bem claras Depois de jogadas Do Lucas Bessosa Então a gente percebe Que ele está em dia Vamos dizer assim Na parte criativa do jogo Um cara que levou muito perigo Ao gol dos adversários Sempre criando situações Tá bom? Beleza pessoal O jogador tem apenas 20 anos de idade Como nós falamos No começo do vídeo E em 2023 Que ele realmente está conseguindo Ter um desempenho Acima da média Mas é sempre bom A gente ver como é que ele Estava se saindo Nos anos anteriores Vem para a tela Essa situação O histórico O pessoal na carreira Como profissional Do Lucas Bessosa E todas as suas temporadas Aí reparem Em 2020 novinho Quando começou pelo Lanús Fez 2 jogos Um como titular Não marcou gols Não deu assistências 2021 ainda pelo Lanús 7 jogos Nenhum como titular Nenhum gol Nenhuma assistência Reparem que o início De carreira do Bessosa Claro muito jovem ainda Não era tão animador Quanto a temporada atual Aí vem em 2022 Ele é emprestado Ao Central Córdoba E tem um pouco mais de minutagem Mas ainda bem longe De ser um protagonista 16 jogos 2 como titular Não marca gols E dá uma assistência Aí vem a temporada 2023 Que nós vimos Na primeira temporada De fato Que ele começa A ter uma certa sequência Começa a chamar a atenção Da galera Tá bom? Voltando pra mim E aí pessoal Reta final do nosso vídeo O que eu acho Nessa contratação A chegada de Lucas Bessosi Pra reforçar o Grêmio Bem pessoal É uma aposta Evidentemente Aos conjugador Que a gente percebeu agora Principalmente Por esse último quadrinho Que tá Um claro processo De amadurecimento ainda Como atleta profissional Fazer aqueles cruzamentos Pra ela Servir Os companheiros Então é um jogador Com muitos predicados Acho que tem tudo Pra ajudar o Grêmio Uma aposta Evidentemente Tem que ver Como é que vai ser A adaptação Se ele vai manter O nível De 2023 Ou até mesmo Subir Mas é uma aposta Legal Que o Grêmio Tá fazendo Tô Bem interessado Com bastante curiosidade Em ver a performance De Bessosi Aqui no futebol brasileiro Tá bom? Falei pra caramba Dei minha opinião Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Concorda Discorda No que eu falei Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço A todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais Scouts por aí Valeu! E não esqueça